O Brasil empatou, Gullit na direita Não, 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 boa A bola sobrou Nossa, é boa, vamo, a bola que é nóis O jogo que é nóis Trabalha o Brasil, militão, faz um x Esse é Marcelo, encarou a marcação Pode fazer o levantamento, pisou curto Pra Ronaldo Fenômeno, batom colocado, ela sobrou Esse com a bola, lindo direito O jogo que é nóis Eu falei, o jogo que é nóis Eu falei, o jogo que é nóis Sobrou, cara Vamo